Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui na rua olhando umas pedras, vou estar catando, vou estar mostrando um pouquinho pra vocês. Eu vou estar colocando essas pedras lá no jardim, como eu fiz nas bromélia, vocês lembram? Bora pro vídeo! Aqui já tem algumas pedrinhas, ó. Na nossa rua já acabou essas pedrinhas, né? A gente já andou de carrinho de mão procurando e não achou. Oi? É, esquecemos de trazer o enxadão. Olha ali uma no alto, tá vendo? Ali uma encostada. Encostada no muro. Aqui tem uma. Eles estão plantando aqui, ó. Vê se eu acho mais aqui. Tem uma ali no cantinho da rua. Um monte junta. Mas não sei se é de alguém que a juntou, né? Aí a gente tem que perguntar. Mas não viu ninguém pra perguntar? Acho que aqui não tem. Parece que tem mais gente catando pedra, não é só eu, não. Foi aqui que eu catei a primeira vez. Eu não vou falar nome de rua pra vocês, né, gente? Porque isso é perigoso. A pessoa vem de longe catar pedra, acontece alguma coisa. Então, eu não vou dar a informação de onde que eu tô pegando. Muitas pessoas já me perguntaram uma vez. É muita responsabilidade, né? Indicar um lugar pra vocês assim. No meio da rua. Mas eu tô catando aqui, ó. Aqui. Aqui. Tentou trazer o enxadão, né? Assim não dá pra catar. Peguei essa aqui, ó. Tava bem ali. Pra colocar lá no... Onde tá plantando as vinca. Mas é um cercadinho. Pra ficar bonitinho. Achou mais uma aqui, ó. Aqui tem mais, ó. Mas não dá pra tirar ali, não. A gente tá tirando mais assim das beiradas. Essas pedras por aí já não tem mais. Já acabou. Aqui. Enterrada na rua. Não trouxe nem uma enx... É, não trouxe nem uma enx... Uma enxada. Ali, uma grandona ali, ó. Aqui tem muita pedra. Aqui na rua. Ó. Aterrada. As pessoas vão colocando ali, ó. Em volta. Catando e vai colocando também. No jardim. Ali tem uma... Ali tem uma... Bem ali grande, ó. Mas eu acho que a gente vai ter que voltar depois... Uma... Uma enxadinha. Pra tá catando. Essa aqui dá pra pegar, ó. A conta aqui. Essa também dá pra pegar. Botar aqui. Que aí ele vem de carro para aqui, ó. Ó. Só dá pra pegar. Essa tá cavalo. Tá... Muito enterrada. Olha aí, ó. Catando pedrinhas. Tem muitas aqui. Ó. Se tivesse com... Que aquele machadinho... Que eu usei da outra vez... Dá pra me tepear algo mais. Aqui tem mais outra grande. Ah, essa tá boa. Deixa eu ver se dá pra puxar. Dá não. Tá bem aterrada. Aqui uma grande, ó. Chamar meu esposo pra vir pro lado de cá. Que tá bom pra pegar. Ó. Tá aterrada. Não dá pra pegar, não. Vem. Aí, ó. Separei aí. A quantidade que a gente já conseguiu. Não é muita. Porque a gente tá só usando a mão. Tem que usar uma ferramenta. Gente, encontramos uma mina de pedra. Que escavaram aqui a rua. Pra acertar. E olha a quantidade de pedra que saiu. Do chão mesmo. Ela tá tirando aqui um cado. Tá tudo aqui entulhado na rua. Uma quanta aqui em cima. O moço passou aqui e falou pra gente que... A filha dele também veio aqui e catou um monte. Pra colocar no jardim. Olha lá. Vem que essa foi concretada. As pedras. Vermelha, amarela. Então tinha mais, viu? Já foi catado. Já conseguimos bastante. Tô jogando pra cá. Depois a gente pega. Oi? Parece que tiraram o... Parece que eles cavaram o chão que era de asfalto. Tá vendo? Tem paralelepípedo. E jogaram aqui. O carro como é que já tá cheio. Depois a gente volta pra pegar mais. Que eu acho que eu vou pegar aquelas ali. Aqui tá quadradinha. Que é de paralelepípedo. Também vai servir pra alguma coisa. Já chegamos da rua. Catamos aquela quantidade de pedra que eu falei pra vocês. Agora a gente vai fazer o cercadinho da roseira. Porque eu encontrei o Bob fazendo xixi. Que eu já tinha falado com vocês. Aí a gente vai fazer uma cerquinha de madeira. Com esse espalhete aqui. A gente tá vendo ali como que vai ficar. Aí eu vou estar mostrando pra vocês. E a quantidade de pedras que a gente catou tá aqui. A gente colocou aqui nesse cantinho. Que tem cimento. Pra gente estar jogando uma água e tá lavando. E a chuva também tá lavando, né? Já vai ajudando. A gente tá pensando em fazer uma alturazinha. Mas não deixar muito alto. Porque senão vai tampar todo o canteiro. Vai ficar feio, né? Deixar uma altura aqui. Que eles, se fizer xixi, não vai bater nas roseiras. Porque a gente tava achando que era formiga. Só que já tem um tempo. Que a gente combateu as formigas. E as roseiras só seca, só seca. E aí eu descobri Bob fazendo xixi nessa daqui. Né? Nessa branquinha aqui. Aí até então eu tava vigiando. Fiquei botando uma armadeira aqui pra ele não ficar marcando. Aí ele parou. Aí ela tá bem, ó. Essa daqui foi o ataque mesmo das formigas. Tá voltando. Tá todas novinhas. E eu agora tô prestando atenção em Bob também, né? Não é só mais as formigas. Aqui os milhantes aqui. Bob e Beethoven. Beethoven eu não vejo. Agora Bob eu vejo mais. Fazendo xixi nas coisas. Ele vem lá tipo cachorro do vizinho. Aí depois na empolgação ele corre aqui pro canteiro. Fica cheirando as roseiras. Aí sobe aqui assim um pouquinho, ó. Né? Nessa parte aqui. E mira na roseira. Fazendo a moitinha dele, né? Tipo a moitinha, né? E aí tá marcando as roseiras todas assim. Essa daqui eu tô achando que ele tá fazendo isso também. Porque ela tava bonita e começou a secar de repente. A outra tá mais bonita. Que tá naquele cantinho lá. E aqui é a beira do portão. Então a gente agora teve essa ideia de fazer a cerca aqui. Com os palhos que a gente tem. Aí vai ficar uma cerquinha de madeira até bonitinha. Depois eu posso estar passando um verniz, né? Aí a gente tá vendo se faz daqui de cima. Ou começa do chão. Eu tô querendo começar do chão. Mas a gente vai ver aqui direitinho. E vai tá mostrando pra vocês. Sabeu como que você vai fazer? Você vai fazer do chão, do baixo? Eu tô pensando fazer do chão. Entendeu? A gente tem dois paletes. Esse que ele tá desmontando agora. Achamos melhor desmontar porque a gente vai fazer com a régua em pé, né? A régua em pé. Eu tava pensando em fazer deitada. Mas aí meus filhos falaram assim. Ah, mas aí não vai ficar em pé. Porque cerquinha costuma ser tudo em pé, né? Aí vai fazer em pé. E por isso que ele tá desmontando. Deu aqui... Aqui deu 42, né? De um palete. 42 pedaços dessa parte aqui que a gente tá falando. Essas réguas. Então, dois paletes vai dar... É, 84, né? É. Aí, ó. 84 rega no total. São dois paletes. Não vai dar isso tudo, não. Não, vai dar menos. Ele fez a medida ali. 6 metros, o canteiro. Aí, 6 metros. Aí você mediu a largura da régua. Tem 8 centímetros, né? De largura. Aí, 8 vezes 70, né? Deu 5 metros e pouquinho. Mas aí tem aquela separação de uma pra outra. Que a gente vai fazer de um dedo, ó. Praticamente igual tá aqui, ó. Aí vai dar menos ainda, né? É. Aí vai dar certinho. A gente achou que não ia dar. A medida que a gente vai fazer é de 40 centímetros de altura. Tá aqui desmontando. Quando ele desmontar tudinho, eu volto... Eu volto pra mostrar pra vocês. Tiramos todos os pregos. Olha quanto prego que tem. Em dois paletes que a gente tirou. Tiramos os pregos. Separamos as réguas. Aí tá aqui tudo. Agora a gente vai levar pra cortar, né? 40 centímetros. Dá 3 pedaços de cada régua? É isso aí, ó. 3 pedaços. 3 pedaços. É, marcamos 70, né? Dá 5 metros e 60. Mas aí tem a separação. Vai dar certinho. É, aqui eu precisava de mais duas réguas pra aqui, ó. Fininha. Pode ser da fina. Hum. É, aí ele tá falando essa régua fininha pra poder juntar uma na outra, né? Fazer igual tava o pallet. E o quintal ainda tá pra varrer, porque a gente ontem cortamos aqui os bugovilhos. Eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois do outro, mas a gente fez a poda, usamos a máquina. Aí tem que fazer aqui a limpeza ainda. Mas a gente tá com pressa de fazer essa parte por causa do xixi, senão vai matar as roseiras. Vamos pegar e levar pra lá. Vamos pegar e levar. Vamos pegar e levar. Ah, vai fazer a pontinha. Vai ficar chique então, hein? Olha que eu nem pedi, hein? Aqui existe uma plantinha. E erro. Agora fazem tudo o que está aqui, aí depois quando terminar a gente volta. Prontinho, madeira cortada, deu 42 pedaços. Aí agora ele vai estar fazendo a cerquinha, montando ela, né? Aí ele não cortou mais porque a gente não sabe exato, porque tem a folga que a gente vai fazer, de uma para a outra. Por isso que a gente parou de cortar. Tem que fazer um trabalho aí, porque é a altura que você vai querer isso aqui, ó. É, vamos encostar dentro. No meio. Se você quer que fique aqui, ó. É, eu queria começar de fora. Ah, e tem isso aqui para fora? Não. Isso aqui é trabalhado. Começar de fora assim, igual está a madeira. Você falou começar de cima, põe para ver. O que você acha? Não, eu vou montar assim. Eu acho que de cima vai ficar... Assim? Muita informação. O bom de fora, que vai tampar tudinho. Pode dar no meio. E ó, de meio, o meio da tal. É, ele está falando da parte que vai agarrar a madeira. Isso aqui é. Isso aqui é que fica assim. É. Aqui. Até porque se eles forem fazer xixi agora, na madeira, põe para fora. Vai ficar bem distante da roseira e eles não têm essa força toda, né? Vai ver. O xixi chegar até lá. Vou montar um. A gente vê se vai ficar aqui. Eu pensei em ficar aqui, mas vai ficar muito dentro, né? É, vai ficar muito encostado. E eles aí vão alcançar a roseira ainda. Aqui em cima dá para botar... Para fora eles vão ficar distante dela, né? Deixa eu pregar um. Chico, vem, Chico. Vem participar que você gosta de ver o que a gente está fazendo, né? Ih, você estava dormindo dentro de casa. Já chegou. Né? Está escondido aí, é? Hã? Tenho uma carinha de preguiçoso, mas ele está sempre aqui supervisionando. Né? Vou deixar aqui, tem quanto? Ele tem 40. Sete. Para não ser também. Se na hora a gente for, imagina, eu vou pregar isso tudo, hein? Vai me cortar o baixo em cima do que eu vou. É, tem que medir aí. Vou botar mais para cima aqui, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui assim, mais ou menos. Por causa da beirada do canteiro. É, eu ia dividir, né? Está com 18 aqui, ó. Com um gabarito lá com 18. O que, Beethoven? O Beethoven quer ir para a rua. Hein, Beethoven? Está sentindo o cheiro de churrasco? Quer ir para a rua, né? Porque antigamente ele só vivia na rua, né? Ele não é meu, é do vizinho que não cuida. Aí a gente trancamos. Aí trancamos eles aqui com a gente. Aí agora ele está sentindo um cheirinho de carne, quer ir para a rua. Abriu o portão aqui, ó. É. Quer ir viajar, Beethoven? Quer viajar. Pode não, Beethoven. Ele está ficando meio surdo. O carro passa por cima. Não pode não, pode ir para a rua, não. Mas eu vou deixar você ficar olhando a rua. Aí, ó. Fica olhando, ó. A rua está ali, ó. Essa abertura aqui está bom. Está. Está bom. Ó. Essa medida aí está boa. O que, Beethoven? O que? Eu quero viajar. Pode não, Beethoven. É. O problema aqui, se não estiver fora dos quadros, todos eles irão fora dos quadros. Eu fui pegar os quadros e esqueci os quadros. Entendeu? Já foi feito o primeiro. Aí, ele vai fazer vários desses. Até chegar lá embaixo. Ali é onde eu tampei o buraco de Bob e está manchado assim. Eu misturei a tinta. Só como que está no final, eu acho que ficou muito forte, né? Deve ter descido. Foi, né? É. Está acabando. Vou mexer de novo lá e vou passar para ver se fica clarinho. Ficou uma marca bem estranha ali dentro. Ou assim. Ou assim. Eu achei melhor por dentro. Por baixo. Por baixo, é. Entendeu? Vai tampar menos e vai ficar mais distante da planta. Se Bob for urinar na madeira. Sim. É. Fica distante da planta. Só dá uma altura ali, né? Bota um... Vai não encostar muito no chão. É. Vai marcar ali, ó. Aí, quando emendar, já emenda com a madeira. É. Percy. Especialmente. Tá no chão. É. Vai não encostar. Marcar ali, hein? Música 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 Ele parou um pouquinho para fazer mais, fez essa quantidade aqui, tem quantas? Música Agora não sei não, não contei não Não? Não, porque eu usei a madeira que tem, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 pedaços 24 com essa e mais aquela que a gente somou para vocês, que foi a primeira remessa Aí já está quase terminando de fazer Enquanto ele montava as cerquinhas, eu varri aqui, aí agora falta tirar O carrinho está ocupado, esperar esvaziar Agora vou parafusar aqui Tá certo lá, viu? Tá passeando ali? Tá Deixar aquela altura ali, ó Da madeira Embaixo Aí você vai colocar uma bucha e um parafuso Um em cada lado Não Se não mexe vai ter que ser Se não mexe vai ter que ser T!? É Ele F şöyle E Vem Fale E Fale E Se inscreva no canal Prontinho, gente Finalizamos Aqui a cerquinha da roseira Ficou bem protegida, né? O que você achou? Ficou bom Aí agora falta só passar uma tinta Eu tava falando com ele aqui Eu queria pintar Ou de branco ou passar o verniz Pra ficar da cor do palette Chico já de olho Olha aqui Ele vê, gente, com a câmera ele vem, ó Acho que ele pode aparecer Ó Ele tava indo pra dentro de casa Aí a gente tava pensando Ou plantar Ou passar verniz Ou passar tinta branca O que você acha? Complicou, né? Branca vai sujar depois, né? Qualquer respiro que der no chão vai sujar É, isso é, né? Porque tá muito perto do chão E a madeira não vai esconder mais isso, né? É, vai ficar escura Igual lá, ó A beira A ponta De baixo Nunca aparece sujeira, né? É Não vai ficar encardida, né? É, porque o branco Você vai sujar muito rápido E eu também achei melhor assim A madeira Que vai combinar com o palette, né? Também, ó Aí falta ainda colocar as lâmpadas Que a gente não colocou Tá vendo ali? O verde ainda tá ali ainda A gente vai tá fazendo isso também Aí ficou assim, ó A Chico olhando no buraco Ó Até sentou Agora vamos falar aqui A quantidade que a gente gastou de Não dá pra calcular Foram dois palhos Que a gente mostrou, né? É, gastamos dois palhos É E mais uns pedacinhos Mais quantas réguas Que você calcula? Ah, calcula Umas quatro réguas Mais quatro réguas Além daqueles palhos Que a gente mostrou É, mas isso depende muito do palho Tem palho que tem Quantidade de régua maior Tem uns que tem a régua Quantidade de régua Aquele nosso Era com a quantidade boa, né? É Eu não contei Mas dá pra contar no vídeo Tem régua na frente E régua atrás ainda Tem mais quatro régua atrás É, aquele foi 12 reais Que a gente pagou, não foi? Foi Aumentou Era 10, foi pra 12 Foi a que A gente Esse é o mais fininho também Tem um de 15 Que a gente tem mais régua E é mais grossa É E esse palho aqui Foi comprado junto Com o palho que a gente Colocou lá embaixo Atrás da garagem Aí a gente Comprou mais dois, né? É Pra deixar guardado Pra caso Quisesse usar em algum lugar E a gente Precisou de usar aqui E deu certo Eu achei que vai ficar muito bom Eles não vão ficar mais Urinando aqui na rosa Né? Vai ficar bem protegido Porque eles subiam aqui em cima Pra fazer xixi Tava querendo fazer nessa daqui Nessa branquinha Aí eu fiquei Protegendo E tá dando certo As roseiras tão bonitas Essa aqui é a vermelha Ela é um vermelho Bem vivo mesmo Tem essa daqui Que é rosa Ó Tá bonitinha Essa daqui Tá com um botão Pra sair Não sei se é laranja Tá pra sair Essa daqui foi Que eu protegi também Dos cachorros Porque Tinha um buraco Deles aqui, né? Aí tava amassando A roseira Aí depois disso Ela tá se saindo bem Tá saindo folhinha nova E é isso, gente O que vocês acharam? A bobe ali já de olho Chico, pequeno Tudo ali de olho Aí tem essa daqui também Que eu não mostrei Da ponta de cá Aqui perto do portão Essa tá bonita Essa daqui Tá secando um galho Só ficou um galho da Da Vem eu acho que Quatro galhos Em cada vaso Não era? É Era entre Entre quatro A cinco galhos Aí eles foram Secando E ficou só esse daqui E ali também Ficou Eita Ali também ficou um galho Desse lado aqui Ficou só esse galho Vivo E ele tá até bonito Tá saindo folha nova aqui Esse daqui eu mostrei Esse daqui também Foi atacado pelas formigas Tá Saindo folhinhas novas E essa daqui Foi a roseira que secou toda Vem aqui Não resistiu Essa roseira Substituí depois Comprou um outro vazinho Só que a gente não sabe A cor Que foi né Tem que olhar no vídeo É Eu acho que foi só um pé Eu falei dois Tinha um aqui Qual era o outro lado Que viveu Ainda tem Esse aqui tá vivo Esse aqui só sobrou um galho Então Mas são vivos A gente não perdeu a muda Morreu os outros Um, dois, três Então Mas esse aqui pode comprar outro Esse aqui vai morrer Será? Aqui secou aqui Embaixo aqui Mas ela tá viva Não mexe não Tá não Aqui no meio tá seco Mas tô achando que eu vou aguentar Tem que comprar uns dois Porque eu não sei se é essas pedrinhas Que tão muito em posto Não, né não Né não? Não Né não Era a Bob Ou a formiga Que atacou E ela não voltou Xixi não vai mais Cair em cima dela Agora a gente fica observando E eu vou substituir Aonde tá faltando Fora isso As outras Aqui ele fez Aqui ele não fez Por causa do posto Né? É Ele tava pegando a branca ali É Mas engraçado Que ele fez Nesse É Aí agora a gente vai ficar Observando aqui Né? De estar de olho Tá tentando É Manter aqui as roseiras Porque eu gostei bastante Do colorido delas aqui Ficou bem bonitinho E o que a gente puder Tá fazendo Pra manter elas aqui A gente vai tá fazendo Cerquinha decorativa de palha Espero muito que vocês tenham gostado Dessa ideia que eu tive de fazer Minha esposa fez as pontinhas Nem tinha pedido a ele Não Ele que fez As pontinhas Pra mim ia ser tudo reto Mas aí ficou bonitinho Né? Ficou de acordo Quando a gente compra Pela internet Né? Que pela internet Vende assim E são expressinho Bem carinho Porque Dependendo do tamanho Fica um valor alto Né? E tudo feito com palha Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!